Na semana passada nós mostramos aqui no Goiás, no ar, o caso de um homem que foi morto pelo irmão com a ajuda do sobrinho. Um dos suspeitos que estava foragido foi preso. Eu vou conversar agora com o delegado responsável pelo caso, Vander Coelho, para saber mais detalhes dessa prisão. Delegado, bom dia. Obrigada por atender aqui a nossa ligação para explicar um pouquinho mais sobre como foi a prisão desse suspeito. Bom dia. Conta pra gente como é que aconteceu a prisão desse suspeito. Nós já tínhamos a autoria definida desde o dia em que o crime foi praticado. Segundo consta, o sobrinho e o irmão praticaram esse crime após uma desavença rápida. Já era uma inimizade muito grande que existia entre esses dois irmãos. No dia houve uma nova discussão entre eles e culminou na prática do crime. O irmão encontrava-se foragido desde a prática do delito, mas nós já havíamos representado pela prisão preventiva, e houve ali um acordo, um advogado resolveu apresentá-lo para que ele pudesse emprestar suas versões. Ele foi levado até a delegacia onde prestou esclarecimentos e teve seu mandato de prisão cumprido. E ele confessou o crime, ele deu detalhes de como e por que aconteceu, porque inicialmente o motivo seria uma briga por terra também, né? Isso. Ele alega a legítima defesa, informa que a vítima estava armada e que ele só teria segurado a vítima e o sobrinho foi o único a desferir os golpes de faca. Ocorre que nós percebemos a incompatibilidade dessa versão, pelo menos no mínimo um excesso por parte dessas pessoas aconteceu, uma vez que a vítima possuía inúmeros golpes de arma branca em seu corpo, várias lesões de defesa foram constatadas nos braços da vítima. Então, ainda que ela tenha buscado, né, que se comprove essa situação dela ter iniciado as agressões, os autores excederam nesse direito de lei de uma defesa, porque praticaram golpes ali que foram muito além do que só se defender. O delegado, eles já tinham uma desavença, né? Mas já tinha acontecido algum tipo de agressão entre eles antes ou não? E as desavenças eram sempre por isso? Por disputa, por causa de bens, de terras? Não, com o passar da investigação, nós ouvimos várias testemunhas familiares, a genitora dos dois e a informação é de que eles nunca se deram bem. Desde a infância, eles já tinham essa desavença e tudo era motivo para que pudessem brigar, né? Então, a família relata vários episódios de discussão entre os dois e que só aumentou após esse processo de partilha da terra, né? Em que houve ali a discordância de um deles com a forma como essa partilha seria realizada, enfim, ele não se contentava com o quinhão que caberia, algo do gênero. Então, isso só acirrou o problema entre os dois. E por conta desses desentendimentos anteriores, existem ocorrências registradas, inclusive, de queixa dos dois lados. Já houveram agressões e ameaças por parte dos dois. A família sempre tentando mediar esse conflito, mas infelizmente, na última terça-feira, esse evento trágico aconteceu. É, delegado, obrigada pelas informações. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu fico imaginando a tristeza para essa mãe, né, gente? Uma mãe que, imagina só, a vida inteira deve ter sofrido de ver os filhos não se dando bem, que toda mãe sonha, né, e quer ver os filhos se dando bem. Aliás, não tem nada mais lindo do que a amizade entre irmãos, a cumplicidade entre irmãos. E aí, saber que isso sempre aconteceu. Aí, às vezes, no começo, você pensa, coisa de criança, né? Coisa de adolescente, cada um tem um gênero diferente do outro. Só que aí, ao crescerem, né, se tornarem adultos, isso vai chegando a tal ponto de um tirar a vida do outro. E ainda pior, com a ajuda, né, do sobrinho da vítima. Deus me livre, gente. Obrigada, delegado, mais uma vez pelas informações aqui, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês. Boa semana. Até mais. A gente fica à disposição aí para qualquer outro esclarecimento. O enquete vai ser encerrado essa semana e encaminhado na quarta-feira. Combinado, então, delegado. Obrigada. Os valores estão invertidos, né? Parece que não existe mais isso. Não existe mais o respeitar pai e mãe. A gente traz notícias aqui com frequência de filho que tira a vida de pai, que tortura pai e mãe, tira a vida de vó, avô. Pelo amor de Deus, gente, cadê os valores, os valores de família? Sabe, você respeitar o próximo, você temer a Deus, porque não é possível que não ache que vai acertar as contas um dia lá em cima, né? Pelo amor de Deus.